Seu belo tem dada vitória, aeceu salva a unha dos céus Que um dia, no reino da glória, nós veremos ao lado de Deus Em torno da nossa bandeira, passamos por férias de abelho Protegei nossa ordem de feira, ó Senhora do monte de abelho Protegei nossa ordem de feira, ó Senhora do monte de abelho Salve o belo e sofrindo a saudade, da certeza da graça ao Senhor Amém 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 Amém